Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui rapidinho com vocês uma dica que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, tá bom? Ah Tatiana, qual tipo de estribo eu vou usar? Eu tô usando um vergalhão de 10 milímetros, eu posso utilizar um estribo de 5? Tatiana, eu tô utilizando um vergalhão de 16 milímetros, eu posso utilizar um estribo de 5, tá? Então agora eu vou falar pra vocês, mas antes disso eu quero que vocês se inscrevam no canal, curta, comente que com certeza vai ajudar o canal cada vez mais a crescer, tá bom? Mais uma vez aqui eu mesmo tô gravando esse vídeo porque não podemos parar aqui a produção e tava chovendo muito, então a gente tá esperando um pouco a chuva passar e aí a gente volta ao trabalho, tá? Então só vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, tá? Eu tenho esse vergalhão utilizado aqui nessa viga baldrame, é um vergalhão de exatamente 10 milímetros, então a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte, deixa eu só mostrar aqui pra vocês que fica melhor nessa parte aqui, vamos lá, pra vocês entenderem melhor, pra nunca mais vocês esquecerem, tá? Quando eu aprendi eu nunca mais esqueci isso. Vocês estão vendo que meu, o meu vergalhão aqui é 10 milímetros, simples assim, qual o estribo eu usar? Sempre o estribo metade do diâmetro da barra longitudinal, ok? Então, barra longitudinal de 10 milímetros, vou utilizar estribo de 5 milímetros, estou utilizando uma barra de 16 milímetros, estribo de 8 milímetros, ok? Simples assim, sem dúvidas mais nenhuma, pra nunca mais vocês esquecerem, compartilha esse vídeo que com certeza vai ajudar muito a vocês e eu garanto que realmente essa técnica vai ajudar muito a vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Tchau!